A meu avó sou este palmo Destelho que nos amara Por mais que seja negado As cordas de uma guitarra Sempre que se ouve um gemer Uma guitarra é cantar Fica só perdido Com vontade de chorar Oh gente da vida de ela Agora é que eu percebi Esta tristeza de trauma Foi de voz que recebi Que mais carinho Que mais carinho Que mais carinho Que mais carinho Se o deixar sem parar Era a maior amargura Meros triste O meu cantar O meu cantar Ó gente da vida da vida O meu cantar A dor em que eu percebi O meu cantar É a verdade, foi de vós que eu recebi. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh gente da minha terra Do ano que eu percebi Esta tristeza que traz Foi demais que eu recebi Praia! Amém. 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 Amém.